Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a nossa dica do dia é uma dica de amor e eu estou muito feliz porque eu recebi um outro e-mail e esse e-mail veio da Itália, de uma brasileira que mora na Itália e ela mandou um e-mail muito carinhoso e pediu um conselho, uma dica e hoje a minha dica de amor vai para a Cristiane eu já conversei com ela pelo WhatsApp e respondi a ela o que ela precisava saber e aí dei a minha dica para ela e perguntei eu posso fazer um vídeo desse seu e-mail aí para mostrar para os nossos inscritos que de repente pode ser a dúvida, pode ser a dica que eles estão precisando e vai servir para muita gente, ok? Então nós vamos lá, o e-mail diz o seguinte eu vou botar o óculos porque a pessoa é cega vamos lá então Carla, eu me chamo Cristiane estou amando as suas dicas o pessoal está olhando para cá porque o computador está aqui, tá? estou meio tortinha assim, mas não estranha não estou amando as suas dicas, principalmente as de amor acho que você tem muito carinho quando fala com as pessoas por isso estou lhe enviando este e-mail preciso de uma dica Carla, eu namoro um rapaz há dois anos e seis meses nos conhecemos aqui na Itália somos brasileiros e trabalhamos no mesmo restaurante e nos apaixonamos e já estamos juntos todos esses anos Carla, sinto que ele me ama de verdade pois todas as atitudes dele só demonstra isso muito amor e que... e só que de três meses para cá ele vem insistindo comigo para que eu faça dieta e exercícios para emagrecer por isso tenho andado muito triste e preocupada e com ciúmes, pois eu acho que ele já não me ama mais como antes quando ele me conheceu, eu já era gordinha, já era fofinha e isso nunca foi problema para ele não sei, Carla, se estou vendo coisas onde não existe porque apesar de insistir comigo para mudar meus hábitos e fazer exercício ele não mudou a forma ele não mudou a forma de me tratar muito pelo contrário, a cada dia ele está mais carinhoso e atencioso comigo gostaria muito de um conselho minha amiga eu sigo seus dois canais quem não sabe eu tenho dois canais Carla Santana, dicas de Carla Santana e o Carlinha Santana pode se inscrever lá pessoal sigo seus dois canais há muito tempo e gosto muito do seu jeito de ensinar gosto muito dos seus conselhos e de suas dicas um grande beijo para você minha amiga muito obrigada Cristiane, já falei com ela ela vai ver esse vídeo que eu fiz do e-mail dela muito obrigada mesmo eu fico muito feliz quando vocês confiam em mim e mandam esses e-mails aqui pedindo uma dica de amor é verdade, eu fico muito feliz com isso e aí eu disse para ela, o que eu respondi para ela? eu falei, Cristiane, pelo amor de Deus quem ama, cuida não é que esse rapaz agora está olhando para outras pessoas você está vendo coisas onde não existe eu falei para ela, a minha dica é o seguinte não faça desse pingo d'água uma tempestade não porque quem ama, cuida o que o rapaz está querendo é cuidar da sua saúde porque conversando com ela, pessoal ela disse para mim que ela comentou com ele que estava andando muito cansada, com muito sono, muito desanimada e aí ele se preocupou com a saúde dela pediu para ela fazer exames, para ver se não estava com anemia e que mudasse as atitudes dela com respeito a comer menos massa, menos fritura e saísse com ele, porque todos os dias pela manhã ele sai para caminhar e para correr que saísse com ele para fazer exercícios para que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor então, não faça desse pingo d'água uma tempestade de repente você tem aí na sua casa um pai, uma mãe que diz meu filho, você está muito gordinho você está muito fofinho você precisa se exercitar você precisa comer diferente de repente seu esposo diz isso para você com muito carinho, com muita delicadeza você diz isso para o seu esposo não é verdade? você está cuidando, cuidando da saúde daquela pessoa que você não quer perder para uma doença para uma diabetes, para uma hipertensão para um câncer é verdade nós temos que ter essa sabedoria de entender o que as pessoas que estão ao nosso lado querem fazer de bom para nós o meu esposo, ele é assim ele cuida mais de mim do que dele ele cuida mais da minha saúde do que da saúde dele você está entendendo? e muitas vezes eu falo com ele meu filho, você cuida mais de mim do que de você mesmo por quê? porque quem ama cuida pessoal quem ama se interessa quem ama protege quem ama quer ser um para o outro porto seguro tá? então, a minha dica de hoje é quem ama cuida não faça desse pingo d'água aí uma tempestade você começa a ver coisas onde não existe assim como a Cristiane começou a ter ciúmes achando que ele estava olhando para outro que ele não amava mais e não é nada disso ele quer apenas e tão somente protegê-la de um mal maior que é uma doença uma enfermidade e vir ao ponto de perdê-la você está entendendo? é verdade você pode ter certeza disso eu falei para ela e ela ficou muito feliz Carla, é verdade eu não tinha olhado por esse lado então olhe com esses olhos bons e com certeza você vai estar aí se tratando se cuidando para que anos e anos vocês possam estar juntos aí e sem problema de saúde sem nenhum problema na vida de vocês ok? então pense nisso quem ama cuida quem ama protege não faça desse pingo d'água uma tempestade não é verdade? e com certeza sua vida vai ser muito melhor essa foi a nossa dica do dia espero que você tenha gostado compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por problemas iguais a esse por problemas assim na vida sentimental está certo assim? e certamente a sua vida será bem melhor quando olhamos tudo com bons olhos a vida será passa a ser bem melhor bom pessoal e hoje o meu beijo no coração vai para as pessoas estão pedindo para que eu mande um alô para que eu mande um beijo no coração e eu não vou fazer diferente pessoal porque vocês fazem parte desse canal vocês são a vida desse canal tá certa? se vocês dão vida a esse canal com seus comentários amo ler os comentários e leio todos tá bom? vamos lá hoje o meu beijo no coração vai para Dona Maria de Mossoró do Rio Grande do Norte Natal não é isso? Gilmar Oliveira de Maraú na Bahia grande abraço Gilmar muito obrigado meu filho pelos seus comentários você é muito bacana e Neide Moraes Neide você é uma querida tá? um grande abraço no seu coração um grande beijo no seu coração que Deus abençoe seu dia aí tá bom? e para vocês todos até a próxima dica se inscreva no canal deixe o seu like compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais fiquem com Deus tchau, tchau